No campo de batalha da natureza, os animais lutam pela sobrevivência. Esse conflito levou à evolução de uma arma extraordinária, que mudou para sempre as regras do combate entre predadores e presas. É uma das mais fantásticas conquistas da evolução. Os Olhos. Evolução. A História da Sobrevivência Evolução O reino animal engloba milhões de espécies. E mais de 95% delas têm um traço em comum. O sentido da visão. Os olhos estão por toda a parte. Mas preste atenção. Nenhuma espécie vê o mundo de modo idêntico que as outras. Os olhos dos animais são incrivelmente variados. Têm olhos de várias formas, de vários tamanhos, de várias configurações, porque os animais têm estilos de vida diferentes. Entre os olhos mais aguçados do reino animal estão o das aves de rapina. Para encontrar presas pequenas estando a grandes alturas, é preciso uma vista excepcional. E a evolução deu às aves de rapina uma visão inigualável. Essa águia avista sua presa a mais de um quilômetro e meio de distância. Mesmo mergulhando a velocidades de até 300 quilômetros por hora, acerta o alvo com precisão mortal. O segredo da eficiência da águia? A anatomia de seus olhos. Na maioria dos casos, quanto maiores os olhos do animal, mais nítida é sua visão. E os olhos da águia são enormes. As águias são 50 quilos mais leves que nós. Mas seus olhos pesam o mesmo que os nossos. E o tamanho é só o começo. O fundo do nosso olho tem 200 mil células fotossensíveis por milímetro quadrado. A da águia tem um milhão, o que proporciona uma resolução em imagem cinco vezes maior. O cristalino, mais plano, situa-se mais longe da retina que o nosso. O resultado? Uma visão penetrante como a de um telescópio, que torna a infeliz presa três vezes maior do que a visão que nós temos dela. O que está por trás do surgimento de uma inovação tão notável? A evolução. Um processo que se dá com pequenas e aleatórias mudanças genéticas. De vez em quando ocorre um erro quando o DNA é passado de uma geração a outra. E esses erros chamam-se mutações. Às vezes os erros causam problemas, outras vezes causam oportunidades. A seleção natural aprova as mutações que promovem a sobrevivência e a reprodução. As espécies que não conseguem se adaptar desaparecem. 99% de todas as espécies já se extinguiram com o passar do tempo. As restantes sobreviveram graças a mutações que lhes deram características especiais. A águia desenvolveu óleos entre os mais eficientes da natureza. Mas muitos outros tipos de óleos foram evoluindo com o tempo. Os olhos dos animais são um excelente exemplo de evolução convergente. Os olhos de todos os diferentes animais que existem hoje no planeta não evoluíram a partir de um mesmo olho ancestral. Não, os óleos evoluíram numerosas vezes em diferentes linhagens. O notável é que a evolução usou os mesmos genes básicos para formar os óleos de criaturas tão diferentes quanto moscas, lulas e seres humanos. Pesquisas apontam uma origem para esses elementos básicos da visão há 600 milhões de anos. Os oceanos eram calmos. Não havia predadores gigantescos para enfrentar, criaturas armadas e prontas para o combate. A vida marinha era simples. Os animais tinham dois tamanhos, pequeno e super pequeno. Eram macios, com pouca proteção. E tinham uma só velocidade. Lenta. Mas foi então que um grupo de criaturas deu um passo dramático em direção à visão. Esses pioneiros estão extintos há muito tempo. Mas uma das mais antigas linhagens existentes que ainda nadam nos oceanos permite vislumbrar o passado. A medusa. Os biólogos Alex Goudel e Chad Widmer, do Aquário da Baía de Monte Rei, procuram um exemplar para testes... Que lhes permitam entender as origens da visão. Ah, encontrei uma que parece muito boa. Esta é uma poliorquis. Uma espécie de medusa. A anatomia dessa delicada criatura não poderia ser mais simples. Não tem esqueleto, coração ou cérebro. Somente uma rede de nervos. Mas conta com uma inovação crucial, da qual sua vida depende. Um anel de pequenos pontos escuros em sua base, que são minúsculos órgãos fotossensíveis. Podemos apenas imaginar o que esses órgãos, os mais básicos, são capazes de ver. A visão delas é diferente da nossa, porque conseguimos formar imagens e elas não. Então, o mundo delas é mais indistinto que o nosso. Os cientistas não sabem por que os parentes distantes das atuais medusas desenvolveram células fotossensíveis quando o fizeram. Mas Goudel pode mostrar como estas ajudaram as medusas a sobreviver durante 600 milhões de anos. Ela criou um experimento para mostrar como as medusas se beneficiam da capacidade de detectar a luz. Estou interessada em saber se animais que não formam imagens são capazes de detectar cores, e se reagem a diferentes comprimentos de ondas de luz. Goudel expõe a medusa a ondas de luz semelhantes às de seu ambiente natural. Primeiro incide sobre ela um facho de luz verde. Como consequência, o animal relaxa e desce para o fundo do tanque. Os tentáculos estão se alongando. É verdade. Com certeza dá para ver que está relaxando. Estende os tentáculos, pulsa com menos frequência. A luz verde geralmente as faz relaxar. Elas descem até o fundo, estendem os tentáculos e a pulsação diminui. Por que a luz verde descontrai a medusa? É o comprimento de onda de seu hábitat, o solo oceânico. Elas passam a maior parte do tempo no fundo, onde recebem naturalmente muita luz verde. Encontram os alimentos no fundo e estão acostumadas com esse tipo de luz. Goudel então muda o jogo. Enche o tanque de luz roxa. De repente, a medusa pulsa freneticamente. Quando liguei a luz roxa, a medusa teve uma reação de fuga. Os tentáculos encolheram e o pulso aumentou. É uma reação como a de um ser humano fugindo de um incêndio. Para a medusa, a luz roxa significa que uma agressão, ou até mesmo a morte, podem ser iminentes. A razão é simples. Comprimentos de ondas curtas, como luzes roxas, ultravioletas ou azuis, são de energia alta e podem ser nocivos para organismos transparentes. Muitos animais transparentes se elevam na água à noite e ficam na superfície. Então, quando amanhece, eles voltam a migrar para baixo. A luz desencadeia ações. Embora simples, esse sistema de visão ajudou as medusas a sobreviver durante meio bilhão de anos, enquanto buscavam alimentos e fugiam de predadores. Mas a evolução dos olhos continuaria. Há mais de 500 milhões de anos, as águas calmas foram tomadas por um novo tipo de criatura. Os olhos, em breve, fariam um grande avanço e iniciariam uma corrida evolutiva que mudaria para sempre a vida na Terra. A aurora da era cambriana, há 544 milhões de anos. O reino animal passa por um período de transição. Os primeiros animais eram criaturas simples e passivas, vagando nas correntezas ou ancorados ao solo marítimo. Mas, no curso de 50 milhões de anos, muito iria mudar. A vida passou por uma transformação explosiva. Milhares de novas espécies despontaram. Inclusive os ancestrais oceânicos dos dinossauros, elefantes e seres humanos. Foi o Big Bang da evolução. A explosão cambriana. Antes dessa época, havia poucos animais no planeta Terra, se é que havia. E num período de 20 a 30 milhões de anos, todos os grandes grupos de animais surgiram no registro fóssil. E começaram a se diversificar. Foi um tempo de grandes mudanças evolutivas. Cientistas como Bruce Lieberman estão descobrindo pistas antigas sobre o motivo dessa explosão. É uma das grandes perguntas sem resposta da evolução. Darwin fala da explosão cambriana em A Origem das Espécies, de 1859. Estava perplexo com o rápido aparecimento dos organismos. Queremos saber quais gatilhos causaram essa explosão de vida. As criaturas que emergiram do período cambriano eram maiores e mais móveis que suas predecessoras. Além disso, desenvolveram armas para lutar. Um aspecto importante da explosão cambriana é ter sido uma corrida evolucionária. Pela primeira vez, as criaturas desenvolveram as armas naturais com que ainda lutam hoje. Mandíbulas. Garras. Armaduras. E a mais crucial de todas. Os olhos surgiram. Os olhos surgiram. São óbvios. Existem. E não há evidências de olhos complexos antes da explosão cambriana. Foi o primeiro tipo de olho a surgir no registro fóssil. Olhos compostos. Invenção de um grupo de artrópodes chamado trilobitas. Os artrópodes são animais de membros articulados, que hoje incluem os crustáceos, insetos, aranhas, etc. O tipo de olho desses artrópodes é o olho composto. De perto, é claro que esses olhos não se parecem com os nossos. Veja essas duas estruturas redondas na cabeça. Quando examinamos em detalhes, vemos pequenos corpos circulares numa série de fileiras. Cada uma tem muitos desses círculos e vemos que se trata de olhos com muitas lentes. Os olhos dos trilobitas foram um dos primeiros resultados da corrida armamentista no mundo animal. Coincidência? Ou a evolução de olhos mais eficientes teria sido a fagulha que causou a explosão cambriana? A visão é o que permite que haja presas e predadores. Se não fosse o desenvolvimento dos olhos, teríamos as centelhas da explosão cambriana. Mas não todo o Big Bang. Como os trilobitas produziram um olho tão complexo? Eles lançaram mão dos materiais disponíveis. Seus olhos são feitos de pedra. Esta pedra é calcita e é a mesma pedra ou mineral que compõe o olho dos trilobitas. A pele dos trilobitas secretava esse mineral para formar suas carapaças e olhos rígidos. É disso que o esqueleto é feito. Tiveram de desenvolver o olho com essa substância. Temos um bom registro de como eram os olhos deles. Sem a calcita, os trilobitas seriam não só nus, como cegos. Esses olhos de cristal representaram um grande avanço em relação às células fotossensíveis. E deram aos trilobitas uma enorme vantagem em termos de sobrevivência. Os olhos que existiam antes da explosão cambriana estavam longe de ser tão complexos como o tipo de olho dos trilobitas. O olho composto permitiu que perseguissem melhor as presas ou encontrassem carcaças para comer. Verdadeiros visionários, os trilobitas diversificaram e sobreviveram por quase 300 milhões de anos. Até que uma extinção em massa varreu o último dessa espécie. Mas outros artrópodes sobreviveram. E um grupo levou o olho composto a um outro patamar. Os insetos. A forma de vida animal mais abundante no planeta são os insetos. Há literalmente mais de um milhão de espécies de insetos. Todos têm o complexo olho composto. Os primeiros insetos evoluíram há cerca de 400 milhões de anos. Embora os insetos e os trilobitas tenham um ancestral comum, não são seus descendentes diretos. Segundo estudos, eles desenvolveram os olhos compostos independentemente. Mas a partir do mesmo modelo genético. Uma série de lentes microscópicas que se combinam para formar uma imagem. Quanto maior o número, maiores os detalhes. Moscas rajadas têm centenas de lentes por olho. As abelhas têm incríveis 7 mil lentes. Mas a evolução levou o inseto a desenvolver um olho composto de espantosa complexidade. A libélula. Surpreendentemente, cada olho tem 29 mil lentes. Tornando-o um fabuloso detector de movimento. Quando persegue uma presa veloz, chega a atingir 60 quilômetros por hora. Os olhos não focalizam bem. Mas sua velocidade de processamento é extraordinária. Distinguindo imagens cinco vezes mais rapidamente que os nossos. O resultado são reflexos relâmpago. Ideais para sincronizar ataques e evitar polisões em alta velocidade. O sucesso dos insetos tornou o olho composto o mais predominante na natureza. Mas não foi o único sistema de visão que emergiu da explosão cambriana. Outro grupo de animais se desenvolveu e lançou o seu próprio protótipo de olho avançado. Os vertebrados. Os olhos dos insetos e os olhos dos vertebrados representam exemplos diferentes da origem dos olhos. Eles partiram de diferentes ancestrais, mas chegaram ao mesmo fim. Os olhos dos vertebrados começou como um simples detector de luz. Com o tempo, evoluíram e se tornaram o sistema de mira dos maiores predadores da história. Dentre as criaturas da Terra, muitas têm olhos semelhantes aos dos seres humanos. De fato, um tipo de olho possibilita a visão de todos os vertebrados. O olho vertebrado é uma câmara com apenas uma lente, feita de tecido mole. Entre os vertebrados estão répteis, mamíferos e aves. E todos têm o mesmo ancestral. Um animal primitivo e alongado que viveu durante a época da explosão cambriana. Como os olhos rudimentares dessa criatura se tornaram os olhos complexos com que enxergamos, fascinam os cientistas desde Darwin. O olho vertebrado é o ícone da evolução. Os detratores de Darwin o usavam como exemplo de um traço tão incrivelmente complicado e que tão obviamente seria uma máquina que era a marca de um criador inteligente. A famosa resposta de Darwin foi passar por uma série de etapas evolutivas e mostrar que se pode começar com células fotossensíveis na superfície da pele. E a partir daí, criar um olho numa região rebaixada. Ou colocar as células fotossensíveis nessa região, criando o primeiro senso de direção. E a partir daí, pode-se criar outros tipos de partes oculares para focalizar. E assim ele mostrou que era plausível que uma série de etapas tivesse levado ao complexo olho-câmera. Esse novo olho predominou entre as criaturas marinhas, fornecendo uma arma avançada na batalha entre predadores e presas. Os genes formadores de olhos foram passados para todos os ramos da árvore dos vertebrados. Do primeiro peixe aos tubarões. E para os habitantes de águas rasas, que passariam a visar um mundo inexplorável. A Terra. Uma nova arena que um grupo de predadores viria a dominar. Essas criaturas, os dinossauros carnívoros, surgiram há 230 milhões de anos. Durante os 160 milhões de anos seguintes, governariam o reino animal, enchendo o registro fóssil com os ossos de suas presas vencidas. O que tornou os dinossauros carnívoros predadores tão eficientes? Seu tamanho? Sua velocidade? Sua série de armas mortais? Tais traços são comuns a qualquer mega-predador. Mas são inúteis, sem outra técnica vital. A capacidade de mirar presas. Os dinossauros carnívoros certamente tinham os maiores olhos da história. Mas como sua visão os ajudou a se tornar predadores tão extraordinários? A missão do paleontólogo Kent Stevens é responder essa pergunta. É interessante saber como era ser um dinossauro. Que tipo de visão ele tinha? Como usava os olhos? É preciso preencher as lacunas, porque o tecido do globo ocular nunca é preservado. Tudo o que resta são os ossos. Stevens usa os ossos para fazer maquetes de cabeças de dinossauros, que podem revelar como era a visão desses animais. Encontrei um meio de compreender como era que o dinossauro olhava o mundo a partir da minha visão do animal. Stevens criou um modo novo de simular a visão dos dinossauros usando lasers. O raio ilumina o olho, permitindo a Stevens traçar sua linha de visão. Quando o olho iluminado é obscurecido pela testa ou focinho do animal, Stevens chega ao limite do que o olho podia ver. Decidi traçar as linhas de visão sobre um vidro entre mim e o animal, sendo que se eu não pudesse vê-lo, ele não poderia me ver. Mapeando as linhas de visão dos dois olhos, Stevens calculou o grau de sobreposição. Tenho esses pontos e, quando os conecto, isto representa a região que ambos os olhos podem ver. A área em que os pontos se sobrepõem é conhecida como campo binocular de visão. Que vantagem a visão binocular oferece? A visão binocular, ou seja, ver algo com os dois olhos, é ótimo para avaliar profundidade. Se você tem dois olhos e pode focalizá-los simultaneamente no objeto à sua frente, seu cérebro pode determinar exatamente a distância desse objeto. Como isso ajudaria um predador? Imagine um dinossauro grande, com olhos voltados para fora, resultando em dois campos de visão que não se sobrepõem. Isso dificulta que o animal destaque um objeto de seu pano de fundo e avalie a distância até ele. Mas se os olhos se voltassem para a frente, seus campos coincidiriam, possibilitando alguma visão binocular. De repente, o mundo se torna tridimensional, e medir a distância até um alvo deixa de ser um problema. Steven sabia que, se pudesse entender a visão binocular dos dinossauros carnívoros, poderia determinar como caçavam as presas. Escolheu estudar o membro mais célebre do grupo, o tiranossauro Rex. Com caninos de 33 centímetros, esse monstro de 6 toneladas estava armado até os dentes. Mas ele tinha um sistema de visão compatível com sua força? Ele tinha 55 graus, que é uma visão binocular considerável, como a dos falcões. Stevens concluiu que esse sistema de visão permitia que o tiranossauro Rex localizasse sua presa à distância e a perseguisse. Isso certamente foi uma vantagem seletiva para um predador. Ele podia não perder o alvo de vista, e a sobreposição permitia que visse o mundo se movendo enquanto avançava. A visão em 3D era parte crucial do arsenal do tiranossauro Rex. E examinando crânios de vários estágios da história do animal, Stevens descobriu que sua visão em 3D foi melhorando com o tempo. Seu focinho e sua face se estreitaram para permitir que os olhos se voltassem mais para a frente. A evolução mudou a cabeça desses animais com um propósito. Houve uma progressão em direção a uma visão cada vez mais binocular. Então foi uma vantagem para o animal. Com olhos voltados para a frente e diâmetro de 10 centímetros, a visão do tiranossauro Rex estava entre as mais detalhadas do reino animal. Mas Stevens descobriu que nem todos os dinossauros carnívoros eram como o tiranossauro Rex. Este é o alossauro. Foi o maior predador do final do Jurássico. Seus olhos são muito voltados para fora. Não só isso, como há também uma estrutura aqui sobre o focinho do animal que obliterava totalmente a visão do lado esquerdo sobre o lado direito e vice-versa. Então este animal tinha anti-olhos que lhe impediam ter um campo de visão muito amplo. O alossauro tinha 20 graus de visão binocular. Como um dinossauro com uma visão tão limitada foi uma fera do Jurássico? Será que a visão menos binocular obrigou o alossauro a sofisticar seu método de caça? Predadores modernos que têm pouca sobreposição entre os olhos são predadores de emboscada, como o crocodilo moderno. Um dos aspectos importantes desse predador é poder vigiar e saber o que se passa ao seu redor. Então os olhos laterais são totalmente coerentes com os predadores de emboscada. Eles esperam que as presas cheguem até eles e precisam avaliar qual é o momento certo de atacar e abater a presa. Os dinossauros revelam que a mesma estratégia evoluiu continuamente na visão dos predadores. No caso das presas, a estratégia é oposta. A visão delas evoluiu de modo a ajudá-las a escapar dos predadores. Enquanto os caçadores desenvolviam olhos cada vez mais próximos para mirar as presas, os olhos destas se afastavam cada vez mais. Hoje, os coelhos levam essa estratégia ao extremo, com visão de 360 graus. Os olhos dos coelhos situam-se nas laterais superiores do crã. Sua visão não é tridimensional, mas lhes permite ver ameaças em qualquer ângulo. Os coelhos, tal como os humanos, são mamíferos. E quando os dinossauros ainda dominavam a Terra, aos nossos ancestrais mamíferos não bastava ficar de olhos abertos. Para sobreviver, precisaram desenvolver uma nova visão. Que lhes permitisse coexistir com criaturas que ameaçavam sua existência. Há 100 milhões de anos, os dinossauros dominavam a Terra. Qualquer animal que competisse com esses mega-predadores tinha poucas chances. Principalmente os recém-chegados à evolução. Os primeiros mamíferos da Terra. Eram animais não muito maiores que ratos. Na época dos dinossauros, havia também mamíferos. Mas eles eram muito pequenos. Caberiam na palma da mão. E só queriam ficar fora do caminho dos dinossauros. Para os mamíferos, a opção era correr... ou ser esmagado. Essas pequenas criaturas se adaptaram a um nicho ainda não explorado. À noite. E desenvolveram um sistema de visão próprio para a escuridão. A visão noturna. Um triunfo da evolução ótica... e um traço essencial para a sobrevivência de muitos mamíferos hoje. Muitos mamíferos modernos enxergam bem no escuro. E muitos deles são noturnos. E em alguns casos, isso deve ser um vestígio... da herança evolutiva de mamíferos pequenos... que se escondiam dos dinossauros... e saiam à noite para se alimentar. Que mudanças a evolução impôs aos olhos dos animais noturnos? É uma pergunta que Chris Kirk tenta responder. Eu sempre digo que era de se esperar... que alguém no século XVIII... tivesse coletado globos oculares. Mas, para minha surpresa... quando comecei a procurar dados... sobre a anatomia do olho... havia muito pouco publicado. Então, passei um ano e meio... coletando olhos. Kirk usa sua extensa coleção de olhos... para estudar o mecanismo da visão noturna. Colocando os globos oculares lado a lado... ele os compara e percebe... como sua anatomia evoluiu... para enfrentar as trevas. Qual a diferença entre os olhos... de um macaco diurno... o mico... e de um animal noturno... como o lêmur e o anão? É o tamanho das córneas. A córnea é a proteção do olho. O olho fixa o limite de quanta luz... o olho pode receber. A córnea é uma membrana curva... que ajuda a focalizar um objeto... e conduz a luz até a pupila. A luz atinge a retina... onde é convertida em impulsos elétricos... que são transmitidos ao cérebro... pelo nervo óptico. Esse complexo processo... se dá num piscar de olhos. O macaco diurno... tem córnea muito pequena... porque não precisa deixar... entrar tanta luz... como é o caso do lêmur e noturno... cuja córnea grande... ocupa quase toda a superfície... anterior do globo. Os caçadores noturnos... precisam de uma córnea maior... para pegar criaturas velozes no escuro. E um animal noturno... radicalizou essa anatomia. Os társios... são totalmente singulares. Não há nada semelhante... no mundo dos olhos vertebrados. O diâmetro da córnea do társio... é quase igual ao diâmetro do globo ocular. Existem 5.400 espécies de mamíferos. Proporcionalmente... nenhuma tem olhos tão grandes... quanto os do társio. Com 15 centímetros... é um dos menores predadores do mundo. Mas seu sistema de vigilância... supera o de seus adversários. Os társios... precisam de uma visão... que seja muito sensível... e aguçada. Um dos únicos modos... de conseguir isso... é ter olhos cada vez maiores. E foi o que os társios fizeram. São tão grandes... que superam o tamanho do cérebro. Este é o olho... de um társio filipino. E veja que sua córnea... é um pouco maior... que as minhas córneas. Mais incrível ainda... é que a cabeça do társio... é só... deste tamanho. Os olhos do társio... são tão grandes... que precisam de apoio extra... para não cair. O globo ocular... ultrapassa os limites da órbita... e tem fortes tecidos conectivos... nas pálpebras... para manter o globo no lugar. A criatura compensa... os olhos imóveis... com um pescoço... que gira a mais de 180 graus. As adaptações visuais do társio... mostram a que extremos... chega a evolução. Muitos animais... como os grandes felinos... encontraram outro modo... de aumentar a visão noturna. Presentes em fábulas... e contos de fadas... olhos que brilham no escuro... assustam crianças há séculos. Mas o que é um pesadelo... para alguns... para outros... é uma dádiva da evolução. Eles nos enxergam muito bem... muito melhor do que nós os vemos. Com certeza. Se um deles nos perseguisse... nem notaríamos sua presença. Mesmo sem luz... eles sabem quando e quem está vindo. A função dos olhos brilhantes... vai além de assustar. Essa adaptação... tornou os felinos... excepcionais caçadores noturnos. Esses animais... são muito ativos à noite... e nós podemos ouvir... os barulhos que fazem... em especial o leão... que começa a rugir... a essa hora. Oi, Kiki. E com o brilho dos olhos... não só eles enxergam... a presa melhor... como assustam mais... qualquer outro predador. A fonte do brilho... está oculta... na anatomia dos olhos felinos. Espere. Ao dissecar cuidadosamente... Kierke revela... seu funcionamento interno. Primeiro... a retina. Depois... o tecido fotossensível... que reveste o fundo do olho... uma região chamada... tapetum lucidum. Tapetum lucidum... quer dizer... tapete brilhante em latim. É o tapete brilhante... no fundo do olho... atrás da retina. E como esse mecanismo funciona? No olho humano... há um pigmento preto... atrás da retina... que absorve a luz... para que não se disperse. Mas em espécies... com o tapetum... a luz que não é absorvida... pela retina... repercute no tapetum... o espelho... atrás da retina. E tem uma segunda chance... de ser absorvida. Portanto... existem duas chances... de absorver... cada fóton de luz... que o olho captura. Ao repercutir... parte da luz... é refletida para fora... causando o efeito... brilhante. Para os felinos... esse mecanismo... traz benefícios... extraordinários. Um sexto da luz... de que os humanos precisam... lhes basta... para suas atividades noturnas. Acho que o tapetum... é uma adaptação maravilhosa. Foi... uma solução... muito elegante... para um problema biológico... muito objetivo. E colocar um espelho... atrás da retina... para aumentar a sensibilidade... é muito simples. Os felinos... não foram os únicos mamíferos... a desenvolver soluções engenhosas... para enxergar a noite. Outras espécies... chegariam ao mesmo resultado... de modo totalmente independente. Acho que o mais interessante... a respeito da evolução... do tapetum lucidum... é que foi uma solução... tão boa... para o problema... de aumentar a sensibilidade... que muitos grupos de mamíferos... chegaram à mesma solução... independentemente. E quanto a nós... mesmo sendo mamíferos... não enxergamos bem à noite. Isso porque há 30 milhões de anos... nossos ancestrais... trocaram a noite... pelo dia. Quando esses primatas... se mudaram para um novo nicho... desenvolveram olhos capazes... de ver o mundo... como nunca antes. O olho humano... é capaz de decifrar... 2,3 milhões de cores... com velocidade e precisão... que fazem um computador... parecer lento. Nossa visão de cores... é superior à de muitos outros mamíferos... que precisam sobreviver... com bem menos. Para os cães... o mundo é virtualmente... destituído de cores. Apenas um pequeno número de espécies... incluindo nossos parentes primatas... são capazes de ver... uma gama completa de amarelos. Azuis. Verdes. E mais importante... vermelhos. Mas os primeiros primatas... não possuíam essa exímia visão de cores. Sua evolução se deu na esteira... de uma extinção em massa. 66 milhões de anos atrás... um asteroide gigantesco... causou a extinção... dos dinossauros não-aviários... e abriu caminho... para o surgimento dos mamíferos. Depois do fim dos dinossauros... os mamíferos se espalharam. De repente começaram a se diversificar. Em um grupo de mamíferos... os primatas... foram direto para as árvores. Quando foram para o alto das florestas... os primatas se tornaram... uma nova espécie. Uma das linhagens... passou a ser diurna. Os ancestrais... dos atuais macacos e humanos. E seus olhos passaram... por uma nova adaptação... inexistente... nas espécies anteriores. A expansão da visão das cores. Uma gama padrão de cores... que consistia de azuis e verdes... passaram a incluir vermelhos. Por que os primatas... precisavam ver o vermelho... nesse novo mundo? Os biólogos buscam pistas... nos primatas de hoje. O macaco guariba... é um animal singular... que pode nos ajudar... a entender nosso próprio passado evolucionário. O biólogo Nate Domini... passou a carreira pesquisando primatas... para entender nossa própria evolução. eles são quase como... uma máquina do tempo... para saber como o macaco ancestral... na África e na Ásia... teria sido. Nós podemos obter pistas... de como era sua dieta... seu comportamento... sua anatomia... e esse animal ancestral... foi quem deu origem... a todos os macacos posteriores... e depois aos humanos. Tomini queria saber... por que a seleção natural... favoreceu uma melhor visão de cores... em nossos ancestrais. O que eles ganharam... conseguindo ver a cor vermelha? Tomini passou um ano... estudando primatas... em seus hábitats naturais. Minha pesquisa de doutorado... incluiu ir para a África... estudar macacos... com diferentes dietas... e chimpanzés... para saber se havia... algum alimento comum... ao qual todos eles recorreram... e que podia explicar... por que esses macacos... tinham uma visão de cores... muito semelhante. Tomini percorreu a floresta... em busca de amostras para testes... esperando coletar folhas... com as quais os macacos... se alimentavam. Mas havia um problema. Ele não alcançava... o que os macacos comiam. É difícil na floresta tropical. Quando um animal... está no alto de uma árvore... comendo algo... e você quer uma amostra... não é muito fácil conseguir. Como não tinha outra escolha... ele adotou uma árvore. Usamos um robusto... estilingue panamenho... para disparar pedrinhas... nas copas... e derrubar folhas. É um bom modo... de coletar amostras... dos alimentos dos primatas. Após coletar e guardar as amostras... Domine começou o verdadeiro trabalho... usando um instrumento chamado espectrômetro... ele registrou a cor de cada folha que recolheu. Está vendo esse pico aqui... um espectro verde? Isso indica que a folha é verde. Então, comparado com aquela... o pico desta aqui... acontece mais nas regiões laranja e vermelha. Esses dados levaram a uma notável descoberta. Os macacos não só comiam folhas vermelhas... como estas compunham a maioria de sua dieta. E quanto mais vermelha a folha... mais jovem e mais nutritiva. As folhas velhas e maduras... são verdes, duras, cheias de toxinas. São folhas que é melhor evitar. Então, os primatas em geral... procuram sempre as folhas que são mais jovens. E se essas folhas jovens... também tiverem uma cor que as distingue... das folhas maduras... então é vantajoso desenvolver um mecanismo... que detecte as folhas mais jovens. Para os primatas... o vermelho não era apenas mais uma cor. Era uma baliza. Um meio de orientação... que lhes permitia localizar o melhor alimento... ou a distância. Quando vê folhas vermelhas... no alto das árvores... ele sabe que são jovens. E assim, pode poupar energia e tempo... e ir diretamente até essas folhas... em vez de procurar aleatoriamente pelo ambiente. Uma melhor visão das cores. Uma estratégia evolutiva... que os cientistas descobriram... ser apenas uma entre muitas. Os primatas logo se beneficiariam... de outra adaptação crucial. A visão binocular. É um traço que os predadores... já haviam desenvolvido. Mas para os primatas... serviria a um novo propósito. Os primatas têm olhos na frente da cabeça... mas não são predadores. A vantagem de ter dois olhos... voltados para a mesma direção... é a percepção de profundidade. Para pular de uma árvore... para outra árvore... é bom ter uma boa noção de profundidade. Com o tempo, os primatas desenvolveram... um campo binocular de visão de 60 graus... como o das aves de rapina. Esse salto evolucionário... permitiu que os primatas... explorassem a coordenação mão-olho. Mas a maior visão binocular... teve um preço. Ao contrário dos coelhos... os primatas passaram a ter... um campo de visão limitado. A maioria dos animais... tem olhos nas laterais da cabeça. Ou seja, os olhos estão... no lado da cabeça. O que lhes fornece... uma visão panorâmica. E é muito útil... para detectar predadores... que podem chegar por trás. Então, acaba sendo prejudicial... ter os olhos na frente. Mas a vantagem... é a maior noção de profundidade. A maior acuidade visual. Quando os primatas... abandonaram o sistema de visão... que os protegia... as aves de rapina... logo aproveitaram. Mergulhando do céu... e colhendo primatas... das copas das árvores... essas aves... eram uma ameaça considerável. Segundo as evidências... encontradas em fósseis... as aves de rapina... exercem algum tipo... de pressão seletiva... sobre os primatas... desde que existem primatas... e aves de rapina. Os primatas... eram um alvo fácil... para os predadores alados. Ameaçados... eles desenvolveram... um novo tipo de comportamento. Viver em sociedade. Quando desenvolveram... olhos na frente da cabeça... esses animais tiveram... de viver com outros animais... para aumentar a probabilidade... de detectar um predador. Viver em grupo... foi a resposta... que os primatas... deram aos predadores. Permitiu-lhes manter... o alto grau de visão binocular... sem sacrificar a segurança. Estar atento em prol da comunidade... teve um efeito colateral evolutivo. Cérebros maiores... e mais capazes. Surgiu a vida em grupo. E quando isso aconteceu... houve grande pressão seletiva. A evolução gerou cérebros maiores... porque era preciso lembrar... de mais indivíduos. Os fósseis mostram... como o sistema visual dos primatas... evoluiu com o tempo. A órbita dos olhos... e o nervo óptico... se ampliaram... com o aumento do tamanho do cérebro. Os primatas exigiram... muito dos olhos... da visão cromática... até o aumento da visão binocular. Tornaram-se extremamente sensíveis... as menores mudanças de expressão... no rosto de outros primatas. E essa necessidade... de processamento visual... levou ao desenvolvimento... da inteligência. Então nós podemos ver... que estes processos... como viver em grupo... ter cérebro maior... evitar predadores... formaram as características... que definem... a ordem primata... a qual pertencemos. um órgão complexo... e misterioso... que move a evolução... há mais de 500 milhões de anos... e estimula... uma eterna competição... entre predadores... e presas. E se tornou um componente... indispensável... para milhões de espécies. O ouro... um motor da evolução... e uma de suas... grandes obras-primas.